Sejam todos bem-vindos a parte 2 desse tema tão importante que começou lá no episódio 13 e hoje episódio 14 a parte 2 do tema liderança comercial. No episódio 13 eu Lucas gestor da RPF Comunicação te mostrei a importância de você aceitar esse tema de liderança comercial. Hoje a minha proposta é rapidamente começar a te dar alguns insights para você colocar em prática. E líder comercial ele é diferente de vendedor. Num processo de liderança comercial, de time comercial, não existe vendedor. A venda é uma somatória de processos comerciais que a consequência é a venda, é o lucro, é o contrato assinado, é o gain. Mas o principal processo comercial para advogados começa numa coisa chamada qualificação de lead. E esse é um tema muito disruptivo. Os advogados que aprendem a qualificação de lead eles começam uma... é disruptivo, não tem outra palavra para resumir. 90% dos seus colegas advogados e advogadas preferem, esperam vir um lead qualificado da internet, do nosso serviço, de agência. E sabe quando isso vai acontecer? Só se você tiver uma máquina do tempo e voltar lá em 2019, 2020, 2021, quando era fácil capitalia de qualificado na internet. E o que mudou de 2021 para hoje? Basicamente que tem mais advogados advogados anunciando. E a internet vira uma lei de oferta para pouca demanda. A oferta aumentou, a concorrência digital entre os advogados aumentaram. E isso vai te trazer cada vez mais lead curioso, que vocês chamam de lead frio. Mas põe uma coisinha na cabeça de vocês, lead é lead, tá? Não existe lead quente e lead frio. Existe lead desqualificado, existe processo de qualificação e lead qualificado. Só existe isso. O lead que você está chamando de frio e descartando é porque ele está desqualificado. Ok. Qual é o seu processo de qualificação de lead? Não tem. Então ele não vai ser um lead quente sozinho. Mas o seu concorrente que também captou aquela mesma pessoa que você está descartando, aquele seu concorrente já entendeu o processo comercial. E aí o que ele vai começar a fazer? Qualificar lead. Então o teu lead frio é o lead quente da outra pessoa. Pegou a ideia? Sim ou sim? Não tem opção para não. Então repara que a maioria dos advogados esperam que o lead se torne qualificado pela própria internet. E isso não vai acontecer. Isso não acontece. Nem para quem investe 100 reais por mês ou para quem investe 100 mil reais por mês. Lead é lead. Ok. A conversão da internet é pequena. Ok. Não necessariamente aquela pessoa que investe 100 mil reais por mês vai converter em porcentagem mais do que você. Ela vai ter mais lead. Mas a conversão é a mesma porcentagem que você. O valor de investimento não tem ligação com a conversão. A cada 10 leads, quantos contratos eu fecho? Um. Você tem 10%. Se você investe 100 reais, você vai ter 10 leads. Se você investe 100 mil reais, talvez você tenha 10 mil leads. Mas a conversão é 10% do mesmo jeito. Então no processo de liderança comercial, que é o tema que nós começamos no episódio passado, e eu resolvi dar continuidade no episódio 14, a liderança comercial nada mais é do que processos. E o primeiro processo é o processo de qualificação. Você recebe o lead da agência ou do seu próprio tráfego pago. Como que você vai qualificar esse lead? Mas qualificar para quê? Para a venda? Repare que tem um objetivo da qualificação. Minha dica. Lead gerado na internet, o primeiro objetivo de qualificação não tem que ser a venda. Tem que ser um pilar de exposição. E como que você faz isso à distância? Reunião online. Então repara que gerou um lead hoje, o teu primeiro objetivo é reunião online com esse cara. Então esse primeiro miolo entre o lead gerado e a reunião online é um miolo da qualificação para quê? Para a reunião online. Aí a reunião online passa a ser isso aqui. O teu próximo objetivo é a venda? Aí você tem um miolo da qualificação para a venda. Para a tomada de decisão. Entende o processo? Recebeu um lead hoje, meus amigos. Façam um processo. Sejam líderes comerciais a ponto de criar processos para qualificar para uma reunião de exposição. Você não vende nesse primeiro processo. Seu objetivo é trazer para a reunião. Aqui você pode fazer 10 perguntas no WhatsApp. Aqui você pode querer fazer uma ligação. Você vai despertar o desejo da reunião primeiro. E o líder comercial tem como função enxergar tudo isso e mostrar os caminhos. Não espere de mim. Eu não conheço o seu escritório. Entendeu? Então, o que você está fazendo hoje para gerar um maior número de leads em reunião? Esquece a venda. Então, o primeiro objetivo é lotar a tua agenda de reunião. Lotar a tua agenda de reunião. Lota. Lota a sua agenda de reunião. A ponto de você não dar conta e ter que contratar um advogado só para fazer a reunião. Maravilha. Quem qualifica a reunião chama-se SDR. São pré-vendedores. São pessoas de qualificação de reunião. Ela fica o dia inteiro ali qualificando lead para a reunião. Papapá, 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 pum. Reunião. Quem faz a reunião é um advogado. O nome dele é Closer. Ele é o vendedor. Ele que vai receber os leads qualificados para a reunião vai gerar valor, vai gerar conexão para a pessoa tomar a decisão em escolher você como advogado para o caso A, B ou C. Repare. Líderes comerciais criam processos e caminhos para pegar a linha de desqualificado e qualificar em reunião. Líderes que passou em reunião para a venda. Constrói esse caminho que eu tenho certeza que o jogo vai mudar para você agora. Se a pessoa está chegando para você através dos meus anúncios de tráfego pago e você já está querendo vender via WhatsApp ou com meia dúzia de áudio ou com uma reuniãozinha barata, esquece. 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 Você pode colocar a culpa na minha agência, na do fulano, na do Beltrano, na da do Ciclano. Mas a culpa está em você. Líder comercial sabe as métricas. A cada X leads, quantas eu agendo a reunião? A cada X reuniões agendadas, quantas são realizadas? É diferente. A cada tantas reuniões realizadas, qual é o tempo de maturação para ele se tornar contrato? Repare que o líder comercial entende de métricas? Começa a se interessar por esses assuntos. Começa a se interessar por esses assuntos. O Juris Accelerator Pro, que é o nosso curso que todos os nossos parceiros têm acesso, ou que quem não é parceiro pode comprar, está na internet, no nosso site, enfim. O Juris Pro vai te trazer todas as métricas que você precisa analisar. Vai te trazer fundamentos para você ser um líder comercial. O motivo do episódio 13 e 14, que eu separei exclusivamente para falar de liderança comercial, é justamente para te mostrar que existe um mundo além da advocacia. que faz, me corrigindo, faz parte da advocacia, que é o mundo comercial. Não ignore o mundo comercial na advocacia, que você vai passar a ser ignorado. Esse foi o meu recado. Eu te espero no episódio 15, com uma super novidade, com um tema completamente atual. E eu espero que você esteja gostando do Juris Accelerator. Todas as terças-feiras, aqui no nosso canal no YouTube, também todas as plataformas de streaming, a nossa equipe de marketing está fazendo um trabalho impecável no Instagram. Acompanhe a RPF Comunicação no Instagram, mas não seja ignorante com os temas que nós trazemos aqui. Não ache que você esteja pronto para uma advocacia vitoriosa. A vitória, a venda, a escala, são consequências de pilares, de processos. É meritocracia. Se você quer ter altos contratos, você precisa fazer por merecer. Infelizmente, antes você fazia por merecer, somente na parte do advogado, na parte da entrega. O mundo está difícil, está mais complicado. Então, agora você precisa fazer por merecer, na área de vendas, na área de marketing. O que você está fazendo para merecer, para ter um Líade quente? Para de cobrar de mim, para de cobrar da agência. A agência não qualifica Líade. Por quê? O dia que uma agência qualificar um Líade, ela deixa de ser agência, faz um curso de Direito e te engole. Pensa nisso. Combinado? Espero no episódio 15. Um abraço. O dia que uma agência qualifica o Líade.